mas não está ai o motivo por cima rapaz morre caralho ! que estupido! qual é que é o mec estupido? o meu caralho não correu caralho O cara é divertido O goxa é mais O goxa é mais De aqui O cara é mais Ok O que é isso? Você tem usado a flash shooting, meu Deus! Você tem usado a flash shooting, meu Deus! Você tem usado a flash shooting, meu Deus! Sim! E daqui! E aí E aí E aí